E aí, gente, eu tô de volta pra gente saber o que rola nas redes do TCMG. Mas eu prometo que eu vou ser bem breve porque eu também quero ver os Jogos da Copa. Então vem comigo, é rapidinho. Belo Horizonte foi o cenário de despedida do Encontro Técnico 2022. O evento, que já é um marco no calendário público mineiro, também passou pelas cidades de Governador Baladares, João Pinheiro, Capelinha, Leopoldina, Poços de Caldas, Montes Claros, além de realizar duas transmissões online. A edição deste ano capacitou cerca de 3 mil jurisdicionados e debateu temas como a nova lei de licitação, o novo Fundeb, gestão e controle dos recursos da Vale e outros assuntos importantes para a administração pública. O Encontro Técnico já acabou, mas a gente registra tudo para vocês. É só procurar aqui no nosso canal da TV TCE, que tem uma matéria super legal contando como foi o encerramento. O futuro do Twitter anda dando o que falar. Vai acabar? Não vai? Mas enquanto isso, você pode ir lá no nosso perfil, arroba TCMG, e ler sobre uma avaliação que o Programa Radar Nacional de Transparência Pública fez com 8 mil portais e determinou o grau de eficiência da clareza deles. O Tribunal de Contas Mineiro ganhou um selo diamante com nota máxima no quesito transparência. Olha que demais! Para entender direitinho como funciona essa avaliação, entra lá no nosso Twitter. Já que o assunto é transparência, o portal Fiscalizando com o TCE inaugurou uma nova fase ao disponibilizar os relatórios técnicos de acompanhamento do governo de Minas de forma resumida em linguagem acessível, com uma navegação fácil e didática. A plataforma permite que todo cidadão acompanhe os gastos e receitas dos municípios mineiros e assim, tornando os dados mais simples de serem entendidos. Vai no portal de notícias para saber mais sobre esse assunto. Olha que resposta bacana que o Tribunal deu a consulta feita pelo município de São João Nepunuceno. O prefeito queria saber se há necessidade de arquivamento físico de processos licitatórios criados a partir do SEI, o Sistema Eletrônico de Informações do Estado. Na sessão do dia 9 de novembro, o TCE entendeu que para os documentos criados em computadores, também chamados de natodigitais, não há necessidade de arquivamento e guarda de cópias com suporte físico. A decisão é uma forma de agilizar e, principalmente, economizar dinheiro público. O TCE-MG participou do oitavo Encontro Nacional de Tribunais de Contas, que aconteceu entre os dias 16 e 18 de novembro. No encerramento, os presidentes das instituições parceiras divulgaram um documento que tem o nome de Carta do Rio de Janeiro. Tribunais de Contas como indutores de boa gestão e guardiões da democracia. Você pode ler mais sobre essas duas notícias no nosso portal, www.tce.ng.gov.br. Agora vamos dar uma passadinha no Facebook do Tribunal para saber o que foi divulgado no primeiro relatório de acompanhamento do regime de recuperação fiscal do Estado. A publicação apresenta detalhes atualizados sobre a situação fiscal de Minas Gerais e a busca pelo equilíbrio das contas públicas. Visite nosso perfil no Facebook e acesse o relatório Na Íntegra. Bom, eu falei que ia ser rapidinho, né? Eu espero que não tenha tido nenhum 7 a 1 nesse tempo. Por aqui a gente já encerra a partida, mas em breve eu volto com mais novidades sobre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho